de ginástica brasileira. Esta semana ele foi vítima de injúrias raciais de três companheiros da própria seleção que publicaram um vídeo na internet. O episódio ganhou grande repercussão e os atletas serão investigados pela Confederação Brasileira de Ginástica. O esporte espetacular mostrou para todo o Brasil a conquista de Ângelo Assunção. O ginasta ganhou a medalha de ouro no salto durante a etapa de São Paulo na Copa do Mundo. E por trás do atleta, do campeão, descobrimos a história da mãe Magali Assunção, que enfrentou várias dificuldades até ver o filho no alto do pódio. Preconceito sobre várias formas, né? Uma delas é sobre os colegas, né? No pejorativo, né? Mas eu creio que nós superamos todas elas. Tinha um menino que não gostava muito de mim, entendeu? Ele ficava denegrindo a minha imagem. Por quê? Porque eu sou negro, é uma coisa que no clube não tinha muito, né? Naquela época. Então ele não aceitava que eu dividisse o mesmo espaço, que eu estava começando a dar resultado e ele não, entendeu? É uma coisa que às vezes é difícil para uma pessoa que não... que está acostumada sempre a ganhar, a ter as coisas mais fáceis, entendeu? Não batalhar tanto para ter aquilo. Nos últimos dias, Ângelo Assunção passou por um novo constrangimento. Em Portugal, onde treina com a seleção, os companheiros Arthur Nouri, Felipe Aracaua e Henrique Flores publicaram numa rede social um vídeo cheio de injúrias raciais contra Ângelo. A senhora é branco, me estraga, é que... Os três mais tarde tentaram consertar e foram ao quarto de Ângelo, que não aceitou as desculpas. Depois que essas gravações foram exibidas pelo jornal O Globo, a repercussão foi grande e Arthur Nouri, Felipe Aracaua e Henrique Flores divulgaram um terceiro vídeo já com a participação do Ângelo. Fala galera, gostaríamos aqui publicamente de pedir umas sinceras desculpas ao nosso amigo Ângelo Assunção. A brincadeira teve uma proporção muito grande e negativa. Era um momento de brincadeira e vocês entenderam errado. Mas não tem problema, a gente é amigo e sempre está brincando um com o outro. Os sorrisos não impediram que o episódio ganhasse desdobramentos. A Confederação Brasileira de Ginástica já abriu um inquérito para investigar o que aconteceu e não descartou a possibilidade de os atletas sofrerem uma punição. Foi uma colocação bastante infeliz dos meninos. A Confederação está esperando todo o relatório da comissão técnica, da coordenação. E nós precisamos de todos esses fatos, todas as colocações para tomarmos as medidas cabíveis. O Comitê Olímpico do Brasil também se manifestou e afirmou em nota que não tolera racismo e espera que fatos como esse não se repitam. O COBE vai apoiar a CBG, que pretende realizar trabalhos educativos com os atletas. Em Brasília, o tema ultrapassou a esfera esportiva. O secretário executivo de Políticas de Promoção da Igualdade Racial vai acompanhar o caso de perto. São cometidos dois crimes. O crime de injúria racial na esfera privada, enquanto eles estavam no ambiente das instalações da delegação. E um segundo crime, que é o crime de incitação ao racismo através da postagem nas redes sociais. O racismo nunca é uma brincadeira, o racismo é um crime. Eu acho que foi uma atitude totalmente impensada. Ele não acredita que o Nori tenha tido preconceito, porque o Nori é uma pessoa do bem, é um menino que é do bem. Diego é um dos ídolos de Ângelo e hoje seu companheiro na seleção. Já Daiane dos Santos foi a inspiração dele para virar ginasta. Ela também comentou o caso. Realmente ficou uma coisa meio ruim, meio chata, aos olhos das pessoas que não entendem. E eu sinto pelos guris, né? Porque o Nori é um guri muito bacana, o Ângelo também, eles são super amigos, estão sempre juntos. Fazem tudo junto, treinam juntos, não só na seleção, mas no Pinheiros também. Eu espero que, como eu falei agora, eles tenham aprendido, que eles não façam mais brincadeiras como essa. Lições aprendidas desde cedo no esporte. Igualdade e respeito. Cores? Sim, duas. Verde e amarelo.